Precisa quitar suas dívidas? O fluxo de caixa está pedindo socorro? Quer expandir o seu negócio? Se você respondeu sim para qualquer uma das alternativas, talvez você esteja precisando de um empréstimo. Então fica por aqui que o vídeo de hoje é sobre empréstimos e dívidas. Quando fazer e como pagar. Eu te conto depois da vinheta. Oi, eu sou a Amanda e no PJ de hoje vamos falar de dois tópicos que geram muitas dúvidas. Qual o momento certo para pedir o empréstimo? Ou como quitar as dívidas do seu negócio? Esse assunto pode assombrar muitos empreendedores. Mas calma que eu estou aqui para simplificar a sua vida e te ajudar. Tava aquelas perguntinhas que atrapalham a nossa cabeça? Será que a minha empresa está precisando mesmo de um empréstimo? E quando é a melhor hora para fazer isso? Antes de começar a se desesperar, vamos pensar primeiro em quais são os motivos para pedir o empréstimo para o seu empreendimento. Existem muitas situações em que pedir o empréstimo pode ser uma jogada inteligente e trazer benefícios significativos. Afinal, esse dinheiro pode ser usado tanto para resolver problemas pontuais quanto para realizar investimentos estratégicos no seu negócio a longo prazo. Para te ajudar a entender melhor, aqui vão alguns exemplos de uso de crédito. Pode ser para quitação de dívidas, para fazer melhorias, como, por exemplo, comprar novos equipamentos, para aumentar o seu capital de giro, para expandir o seu negócio, para equilibrar o fluxo de caixa e muito mais. Mas, antes de solicitar o empréstimo, o que é que você precisa fazer? Primeiro, é bom dar uma olhada na saúde financeira da empresa e ver se a dívida vai trazer mais dinheiro e economia para você. Ah, e antes da palavra final, não esquece de conferir todas as condições de empréstimo, como a taxa de juros, por quanto tempo você irá pagar, se tem carência, entre outros. Isso é super importante para entender se você tem condições de arcar com esse empréstimo agora ou se ele vai te gerar mais dor de cabeça lá na frente. Por isso, pesquise com calma também em qual instituição financeira você pretende solicitar e quais linhas de crédito se encaixam nos seus planos. Pode ser o microcrédito, o capital de giro, o empréstimo com garantia ou até mesmo o cheque especial, entre muitas outras modalidades disponíveis no mercado. A gente já falou de alguma delas em outro vídeo aqui no canal. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder assistir depois. Portanto, até agora, a gente viu que a decisão de pegar o empréstimo deve vir só depois de analisar bem os nossos motivos, o que os bancos estão oferecendo e se dá para lidar com esse gasto extra que é a parcela de um empréstimo. Mas e aí? Como é que eu vou saber se é a hora certa de correr atrás do empréstimo? É só ficar de olho em alguns sinais. Por exemplo, às vezes, as dívidas estão atrapalhando o crescimento do seu negócio. Um empréstimo ia te ajudar a desafogar? Outro sinal é quando a sua empresa não está dando conta da demanda. Se você tem clientes querendo comprar, mas não está dando conta de atendê-los por falta de espaço ou por conta de equipamentos ruins, significa que você está perdendo uma oportunidade de vendas. Será que investir nessas melhorias poderia otimizar mais essa demanda? Mas, ó, uma coisa bem importante antes de sair por aí pedindo empréstimo é ver se esse dinheiro vai trazer mais lucro a longo prazo. E para isso, não tem jeito. É fazer umas continhas e pensar muito bem. Ah, e outra dica para evitar que isso se torne uma bola de neve lá na frente. Certifique-se de que as parcelas do empréstimo não ultrapassem 30% da renda mensal da sua empresa. Assim, você garante mais tranquilidade para suas contas. Depois de toda a análise, metas e contas feitas, você está pronto para dar o próximo passo e pedir o empréstimo. Só que aí vem a grande pergunta. E agora, como é que faz? Relaxa, eu também estou aqui para te ajudar nessa parte. Nessas situações, as instituições financeiras costumam pedir algumas coisas, como os documentos ou ações, antes de dar o sinal verde para o seu empréstimo. Sabe aquele famoso score da empresa? Pois é, ele é relevante, mas não é o único item da lista. É bem possível que você precise ter por perto o contrato social da empresa, um balanço patrimonial, cópias das declarações do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas mais recentes e um balanço analítico. E fica de olho nisso aqui, hein? Tanto o balanço patrimonial quanto o analítico estão cruciais para comprovar sua capacidade de cumprir com as obrigações financeiras. Isso vai mostrar ao banco que você é um bom pagante. Então, as chances de você conseguir um empréstimo são bem maiores. Além de separar todos esses documentos, não esqueça de levar também o seu plano de negócios. Mostrar que você tem também um planejamento estruturado gera mais confiança e as chances de aprovação de crédito aumentam. Agora, digamos que você solicite um empréstimo. Como é que você faz se começar a se embolar para pagar? Ou pior, se você já fez um empréstimo, já se endividou, quais são os próximos passos? Como você vai quitar essas dívidas? Calma, sem desespero. Eu estou aqui para te ajudar nisso também. Você precisa montar um plano de ação para que isso não vire um problema maior no futuro. Para começar, a primeira coisa que você precisa fazer é um levantamento de todos os seus gastos. Tanto os custos fixos como aluguel, luz, insumos, funcionários e todas as outras despesas, como também os pagamentos de dívidas já assumidas, que é o caso das parcelas de empréstimo. Dessa forma, você entende como está a real situação financeira da sua empresa sem surpresas desagradáveis. Agora, vamos para o plano de ação, que nada mais é do que passos para você seguir para amortizar suas dívidas, ou seja, diminuir o valor total dela. Você pode tentar renegociar o valor do empréstimo com o seu banco ou a sua instituição financeira. Afinal, é do interesse de todos chegar a um acordo que funcione para ambos os lados. Ninguém quer perder dinheiro, né? Você pode também buscar a transferência da sua dívida para outra instituição financeira com melhores condições de pagamentos através da portabilidade de crédito. Com ela, você pode conseguir menores taxas de juros, prazos mais vantajosos para o vencimento das suas parcelas e muito mais. Mas, vale lembrar que essa modalidade só está disponível para pessoas físicas, MEIs e empresários individuais. Se você quiser saber mais sobre a portabilidade e como é o processo para pedir a sua, a gente tem um guia completasso para você lá no nosso site. Eu vou deixar o link na descrição para você poder conferir quando terminar o vídeo. Então, converse com seus credores e faça uma pesquisa de mercado. Às vezes, rola até ajustar os prazos e taxas sem precisar correr atrás de um novo empréstimo. Ah, inclusive, saiu recentemente que donos de pequenos negócios, incluindo os MEIs, têm uma nova chance para regularizar a sua situação fiscal caso possuam débitos com o governo federal. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional disponibilizou editais que possibilitam a renegociação por meio da transação tributária, que traz algumas vantagens, como a diminuição da dívida. Se esse for o seu caso, vale dar uma pesquisada. E o que mais você pode tentar além disso? Depois de dar uma conferida nas suas finanças, é hora de repensar os gastos do seu negócio. E uma despesa que você gasta demais e pode dar uma cortada? Analise o que é realmente importante para o dia a dia da sua empresa e reduza o que não for essencial no momento. Se questione. Você está pagando por coisas que nunca usa? Dá para parar com alguns serviços, nem que seja por um tempo? E será que ainda dá para negociar o preço com os seus fornecedores? E aquela grana lá do marketing? Está trazendo resultado mesmo? Às vezes, até as coisas pequenas podem ter um grande impacto. Então veja o que realmente é essencial e o que pode ser descartado, mesmo que temporariamente. É importante fazer caber todos os gastos no orçamento mensal, incluindo as parcelas do seu empréstimo. Pague as coisas na ordem certa para evitar multas e juros de atraso. Além disso, faça um plano de pagamento e organize em prioridades. Ah, mas você não achou que eu ia só ficar listando as coisas aqui sem te dizer como faz, né? Se liga nessas dicas de ouro que eu vou te passar agora. Primeiro, comece listando os pagamentos essenciais no mês e veja se consegue pagar eles. Se você não tiver dinheiro para pagar todas as dívidas ao mesmo tempo, escolha a com juros mais altos e veja se você consegue pagar um pouco a mais do que a parcela dela todo mês, além do mínimo. Assim, você amortiza a dívida e consegue encerrar o pagamento antes do prazo. Quando você conseguir pagar a primeira dívida, use essa quantia para atacar a próxima dívida, ainda seguindo o mesmo critério dos juros mais altos. E assim vai uma dívida após a outra. O objetivo aqui é que você chegue em um momento onde consiga pagar todas as mensalidades ao mesmo tempo sem precisar escolher qual vai pagar e qual não vai. E assim você foge dos juros. Ou seja, se você tem dinheiro para pagar todas, faça isso. Só use esse esquema de escolher a dívida de juros mais altos se realmente não tiver outra escolha. Para poder fazer esse planejamento, precisa ter disciplina, tá? Mas depois, com o passar do tempo, você vai ver que vai ficar bem mais leve. Vamos pensar em outra alternativa que possa ajudar a aumentar o fluxo de caixa e usar esse dinheiro que entrar a mais para quitar o que precisa? Uma possibilidade é tentar aumentar a renda da sua empresa. Como assim, Amanda? Isso aí eu quero muito fazer. Primeiro, tente algo novo, como um novo produto ou serviço. Segundo, amplie o seu público. Você já alcançou todos os clientes possíveis? Há nichos ainda não explorados? Por exemplo, digamos que você trabalhe com moda e faça roupa para mulheres. Já pensou que com aquele resto de tecido de confecção, você consegue fazer uma linha de roupa para crianças, por exemplo? Dessa forma, além de evitar o desperdício da sua matéria-prima, você cria um novo produto e também uma oportunidade de atender um novo público. Terceiro, mexa nos preços. Aumente um pouco, mas avise antes aos seus clientes. Ou abaixe em alguns casos, oferecendo descontos inteligentes que não vão prejudicar o seu orçamento. Quarto, receba o que te deve. Fique de olho nas suas contas atrasadas para cobrar os pagamentos e ofereça incentivos para quem pagar adiantado. Quinto, organize o estoque. Livre-se do que não vende mais, nem que seja com um grande saudão. E o último, redes sociais. Use mídias sociais para divulgar a sua empresa, interagir com o cliente e aumentar a visibilidade da sua marca. Essas são só algumas de várias outras oportunidades. Aqui é o momento de explorar a sua criatividade para poder ajudar a sua empresa a sair do vermelho. Mas, se mesmo depois de tudo isso que eu te falei, ainda não conseguir resolver, pode ser legal pensar em contratar uma empresa especializada em reestruturação de dívida. Eles agem como intermediários e negociam com seus credores para mudar os acordos da dívida. Mas, depois da nossa conversa aqui, algo me diz que o seu negócio não vai precisar disso. Eu espero que o vídeo de hoje tenha tirado suas dúvidas e, do lado de cá, a gente torce muito para que o seu negócio continue decolando e rendendo bons frutos. Se você curtiu, deixe seu like porque ajuda muito a chegar em outras pessoas. E se você quer aprender mais sobre essa jornada que é empreender, toda semana eu estou aqui e a gente tem vídeos novos sobre o assunto. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou ficando por aqui e semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau!